E aí galera, no meu canal do YouTube, a borracha aqui do carro é nova, tava ruim de fechar a porta. Tô aqui hoje pra mostrar mais um pouco do nosso trabalho, começou um pouco de diferente né galera, tomando um pau aqui na porta, tomando um baile aqui. Galera, essa aqui é uma Palio e Candy né, Palio e Candy, Adventure Locker, é muito bonita essa Palio né galera, fala a verdade, topzera, instalamos o volante da Fiat Toro, né, dá uma modernidade nesse carro que já é tão moderno né, pra época, o volante que tinha era esse aqui né, poxa, que diferença né, que diferença. Ficou muito bonito galera, vou mostrar todas as funções pra vocês aqui, ó lá, com tudo ligado. Esse carro não tem airbag tá galera, ele não tem airbag, se tem airbag, tem que ter a bolsa do airbag, funciona perfeitamente com airbag né, só que tem que ter a bolsa do airbag, aqui é só um acionador né, de buzina porque o carro não tem airbag. Tudo no sistema original, volante original tá galera, deixa bem claro aqui, olha a distância como fica legal ó, né, é o volante original Mopar, a gente só instala os volantes originais Mopar, não instalamos os paralelos, o que vem com o controle de longa distância, nada disso, tudo via cabo tem um P2 que é plugado lá no Pioneer, que é igual a interface né, quando você compra uma interface da Fafitec por exemplo, tem um P2 que você pluga lá na entrada da WR e faz toda a leitura de todos os botões do volante, tá, tudo sistema original. Eu vou dar uma ligadinha aqui, não sei se calma tem segredo, parece que não, então vamos lá. Se morrer é porque tem segredo tá galera, não esqueça ou não. Olha lá ó, seta, né, voltando normal, eu deixo até a mão longe do volante né, pra vocês verem que não tem truque aqui ó, olha lá ó. Por isso que eu coloco sempre sistema original galera, porque é no sistema original, tudo via cabo, não tem nada de sensor de infravermelho, nada disso tá, é tudo via cabo, tudo plugadinho, que nem o carro tivesse vindo com volante multifuncional. Se a gente tivesse vindo com volante multifuncional, o que a gente ia fazer? Colocar uma interface com P2 igual exatamente tá aqui, né. Então tá tudo no sistema original, olha lá, volume mais, volume menos, as rádios programadas pra frente, pra trás, o do meio, source, né, que muda todas as funções que tem no som. Então, se você apertar e segurar, o som desliga, né, entra em off, se der um toque, liga de novo. Aqui a gente atende o telefone, aqui chama comando de voz e aqui desliga o telefone. Tudo sempre quando o telefone tá conectado, tá galera? Você que não tá habituado com o painel, o painel não é assim. Os multimídia, geralmente você aperta aqui e ele abre o bluetooth lá. O painel não é assim. Ele vai funcionar aqui sempre pra atender quando tiver ligando, tiver ligações ali. O comando de voz vai chamar a Siri do iPhone ou o Google Assistente do Google, né, do Android. Ele vai chamar quando tiver conectado o bluetooth ali. E aqui sempre vai desligar a chamada ou rejeitar se não quiser atender, tá? Do lado de cá eu coloquei pra trocar rádio manual pra cima, rádio manual pra baixo, que é pra trás, né, pra cima, pra frente. E no pendrive troca as pastas por aqui, né, função bem legal aí. Aqui eu coloquei sources também pra não ficar sem função, né. Aqui é o ATT, ó. ATT é o quê? Ele atende o som quase no zero, né, como se fosse um mute. Só que ele não chega a deixar o som totalmente mudo. Então fica um som um pouquinho mais baixo. Se tiver com som bem alto, por exemplo, né, só não vou colocar aqui porque senão dá direitos autorais. Mas ele põe o som praticamente no zero, mas ele dá aquela, fica o som tocando um som bem baixinho. Que é uma ideia legal da paine, né, que você pode continuar conversando com o carro e seu som ainda continua ali. E não precisa baixar o volume aqui. Aí quer voltar lá pra sua sonzeira tocando, você clica de novo e ele, né, volta ao normal. Enquanto tá aqui, é porque tá no ATT. Colocou, tá zero. E aqui, FM1, FM2, FM3, AM, né. Muda todas as bandas da rádio. E se tiver um pendrive conectado, você consegue mudar. Se no seu pendrive tiver vídeo e foto e música, você consegue selecionar aqui como se fosse um source. Você tá ouvindo música, você apertou uma vez, vai pra foto. Apertou mais uma vez, vai pra vídeo. Apertou mais uma vez, volta pra rádio. Então, são bastante funções aí, né, tudo perfeitinho. Iluminação topzera. O verdinho aqui do telefone básico. A Fiat, né, faz isso aí. A Fiat coloca sempre o verdinho pra atender o primeiro pra desligar, que é o que a gente tá acostumado, né. E fica muito legal e bem harmonioso com o carro, né, galera. Porque a iluminação tá toda laranja, eu troquei. A Fiat Toro, Renegade, Compass, toda linha nova da Fiat, né. E Jeep é tudo branco, os botões. A gente troca pra harmonizar com todas as iluminações do carro, né. Tudo laranjinha, no mesmo padrão. A gente coloca o LED no mesmo padrão de fábrica, né. Buzina. Consolaram perfeito. Olha lá a distância, como eu disse, ó. Né. Olha a distância, que legal, ó. Aqui já é o acabamento da capa, né. E aqui o volante, ó. Padrão original, galera. Pra olhar e falar, pô, a Fiat fez um palio com volante de touro. Não foi, só que não, né. Foi nóis, mas eu quero que tenha essa ideia aí. Que fica muito bacana, olha lá a setinha. Bem sensível, a gente fabrica uma peça pra poder fazer esse trabalho aqui, ó. Pra ficar no sistema original, galera. Isso é o sistema original. Tudo no mesmo padrão Fiat, tá. Por mais que o volante não veio no carro, né. Fica no padrão Fiat. Na época nem existia esse volante, nem existia Fiat Toro, né. Quando estava sendo fabricado os palios aí da Fiat. E o volante que vinha era esse aqui, ó. Não, o volante dos feios, né. Tá forradinho aqui no couro e tal. Né. Não é que eu tô criticando, né, galera. Mas é uma diferença absurda, né. O volante multifuncional. Vou dar um look aqui pra vocês. Um pouco mais de longe pra vocês verem. Que bacana que fica. Olha que legal. O antes e o depois. Da esquerda, Pali Candy Adventure Locker 2024. Pra direita, estrada... Estrada Pali Candy Adventure Locker 2015, 2012. Não importa, né. Eu não lembro. Eu não cheguei nem... O dono não tá aqui do carro. Eu não perguntei o ano. Mas, na época que ele foi fabricado aí. Só uma brincadeira, né, galera. Mas, é diferente, né. Fica muito bacana. Então, galera. Se você tiver um Fiat independente do Fiat. Um Fiat Uno. Fiat Palio. Fiat Fiat Ideia. Fiat Doblô. Tem tudo aqui no canal, galera. Deixa eu te convidar agora. Se inscreva aqui, ó. No cantinho. Se inscreva. Clica nesse sininho. Que vocês vão receber todos os nossos vídeos. Você vai estar inscrito aí no nosso canal. Em minha saúde Osasco. Olha aí. Coloque em vídeos. Entra no nosso canal. Em minha saúde Osasco. Você tá vendo esse vídeo aleatório. Entra aí no canal. Coloque em vídeos. Olha o tanto de Fiat aí que a gente tem. Desde os antigos. Até 2024. Inclusive, até 2025. Tamo no futuro, galera. Já fiz uma estrada aqui. Tem outras agendadas. Estrada 2025. Já, né. Que é o modelo, né. Que todo mundo sabe que o modelo vale o ano do carro, né. 2025. Estrada 2020. Foi feita agora em 2024. Mas o modelo é 25. Então, ela já vale como 25. Quando você vender. Não sei se você tá assistindo o vídeo sabe. Quando você vende o carro, você vende pelo ano do modelo. Não do ano mesmo. Então, tá lá. 24, 25. O que vale é o 25. Então, a gente já fez uma estrada 2025 aqui, galera. Que é a mesma que ano que vem. Vai estar aí fabricando no ano de 2025. Então, tem Fiat de todos os gostos aí pra vocês. Tem Vox também. Tem Ford. Tem Chevrolet. Tem BMW. Tem Audi. Pô. É muito vídeo. Tem mais de mil vídeos, galera. Se divirtam aí. Você que gosta de projeto de carro diferente. Entra aí no canal. Coloca lá em vídeos. Assista os vídeos. Tem mil vídeos aí. Tem todo tipo de carro que vocês imaginarem. Olha ali na frente, ó. Uma Jeep Renegade. Colocando comando de volante. Pedal Shift. Farol de neblina. Multimídia. A gente vende central multimídia também. Eu posto sempre volante aqui. Mas a gente faz tudo, galera, de acessório. Central multimídia. Farol de neblina. Dianteiro. Traseiro. Tudo de acessórios que vocês quiserem. É só procurar a gente aí, galera. Então, se inscreve aí no canal. Clica no sininho. Deixa seu like. Que fortalece muito o nosso trabalho. É de graça pra você. Mas fortalece muito. Então, se você gostou. Se você não gostou, tudo bem. Tem um joinha negativo aí também. Não tem problema. Mas se você gostou, galera. Achou legal o projeto? Clica aí no joinha pra fortalecer o nosso trabalho. E você quer saber desse trabalho? O que precisa? Qual os acessórios necessários? O que precisa? Valores? Chama nós aqui. A descrição do vídeo aqui embaixo. No comentário fixado também. Sentar nos comentários. Tá telefone fixo. WhatsApp. Tudo aí pra entrar em contato com a gente. E outra. Se você entrar na descrição do vídeo. Que é embaixo do vídeo. Tem uma setinha do lado. Que ele abre a descrição inteira. Lá tá todos os nossos contatos. E tá o nosso endereço também no Google Maps. Se você clicar, já vai. Se você tiver com o celular aí na mão. Clica já aí. Vem direto pra cá, galera. Se você tá perto. Vem cá. Se você tá longe. Vou chamar no WhatsApp. Vou ligar no telefone fixo. Chama a gente aí. Que a gente quer ajudar. E quer cada vez mais. Que vocês confiem em nós. E traga seus projetos pra cá. Graças a Deus. Tamo 10 anos aí no mercado com o volante multifuncional. Tô com um pouco de tosse. Esse tempo tá doido. Então. Tamo 10 anos aí no YouTube, né, galera? Tenho mais de 20 anos de profissão. Já tô com meus 40. Cheguei nos 40 anos. 4.0. Mas trabalhando desde os 14 anos, galera. Só com carro. Só com projeto. Com acessório. Eu sempre fui apaixonado nisso. Continuo sendo. Cheguei em casa. Depois eu vou ver esse vídeo aqui com calma. Que maravilha de projeto. Nossos clientes têm ideias maravilhosas. Não posso falar que as ideias minhas não, galera. A ideia é sempre do dono do carro. Ele só traz aqui pra gente executar. Então. Todos os vídeos que você vê aí. Sempre a ideia do dono. O bom gosto. A qualidade. Vocês vão ver que tem todo tipo de carro aí. Tudo sempre vem do cliente. Ele traz a ideia pra gente. E a gente, como gosta muito e adorou a ideia. Vamos fazer. Vamos executar o trabalho. Então é isso, galera. Já falei demais. Né? Espero que tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês todos que estão aí do outro lado assistindo o nosso vídeo. Que já... Se você já curtiu nosso canal, muito obrigado. Você já compartilhou. Você já se inscreveu. Os comentários. A gente recebe diariamente. O canal já tá chegando em 9 milhões de visualização. Tá perto. Vamos chegar nos 10 milhões. Vamos chegar nesses 10 milhões aí, galera. Vamos compartilhar 1 milhão de vezes? Pra ajudar o Thiago aqui. Vai ajudar demais. Vocês vêm ajudando muito. E aí